Quero saudar o presidente, os colegas vereadores, a todos que nos acompanham também nesse dia pela TVL, pela internet e agradecer aqui quem está no plenário, agradecer a Deus pela oportunidade de poder conversar mais uma vez com vocês. Eu não posso deixar de passar em branco, que nós ainda estamos em novembro azul, vereador Marcelo Lanzarim. Então, quero reiterar aos homens da importância de fazer o check-up, em especial aqui na discussão do câncer de próstata, que é a proteção, que eu penso que é de extrema importância que nós homens, especialmente os acima de 40 anos, precisamos fazer. De 40 aos 50, através do exame de sangue, e depois dos 50 também através do TOC. Quero mandar um abraço para o Carlos Toné, porque ele me instigou um pouquinho na sua postagem da semana, da terça-feira. Quando ele pegou no meu pé, porque eu falei sobre minhocário e compostagem, disse, não, eu preciso falar sobre esse tema. E aí Deus foi bom, porque ele me deu naturalmente um encaminhamento para dar uma discussão maior sobre isso. Na sessão passada, eu falei sobre a questão do lixo, da redução do lixo e da importância disso. Disse que quero que o Ari solte as primeiras fotos, por gentileza, vou mostrar as imagens mais uma vez, da questão do lixo e dos aterros sanitários, da necessidade que nós temos como cidade, pode ir passando, discutirmos as questões ambientais. Esse é o lixão de Brasília, das imediações de Brasília, mas isso ainda existe no Brasil. Nós, aqui, temos o privilégio de não termos mais isso, quem lembra da região do aterro, que hoje tem esse nome por causa do aterro sanitário, e sabe disso também. Mas nós temos a dificuldade de lixo na rua, na 15, foi até estipulado o horário. E eu tive hoje, pela manhã, eu queria solicitar para a TVL passar as imagens, tive hoje de manhã num espaço que eu achei de extrema importância, chamado Nutriação. Um espaço que é desenvolvido pelo SESC, em parceria com a RBS. Esse espaço aconteceu aqui, na rua 15 de novembro, na frente do Teatro Carlos Gomes, e eu tive a oportunidade lá de saborear alguns alimentos que eu vou mostrar aqui depois, feitos de reaproveitamento, cascas e outras coisas mais. Mas o que eu quero discutir hoje também aqui é a questão do resíduo, resíduo sólido, especificamente aqui o lixo orgânico, que nós podemos trabalhar em nossa casa a compostagem. Tem ali o resultado disso, tem ali um exemplo claro de que nós, em casa, não com o vidro, aqui é mais para amostragem, mas podemos, através daqueles galões brancos, fazermos essa questão da compostagem caseira, podemos fazer em apartamento, não há odor, não há cheiro nenhum, podemos ter essas caixas aí, que eu acho que são extremamente importantes, inclusive essa torneirinha é para a coleta do resultado disso, do churume que se diz, e que também é adubo, que pode ser usado na plantação das demais hortas caseiras que se pode produzir. Então eu tive essa oportunidade de estar ali, discutindo e acompanhando essa ação. Vai ser feita uma matéria, vai ser bem mais explicada isso, também no jornal da TVL, e provavelmente na próxima sessão a gente vai poder acompanhar isso com mais detalhes. Mas ali mostra alguns elementos essenciais, que é a serragem e a palha, e aí depois os outros produtos, vereador Becker. O senhor que vem do interior também sabe que isso é possível fazer, e isso dá para reaproveitar essas questões do nosso lixo orgânico, cascas, folhas, enfim, uma série de outros itens que são descartados naturalmente, além do óleo de cozinha, através do sabão, que também é possível ser desenvolvido. E aí eu queria mostrar aqui, por exemplo, um dos produtos que o pessoal estava entregando lá, que é esse, essa já é o resultado de uma compostagem caseira. Aqui em Blumenau, o Sesc, nas suas edificações, tanto no hotel, como no Sesc no centro, fazem a compostagem dos produtos, claro que com uma dimensão muito maior das sobras do restaurante, desses locais, e isso agora é adubo, é terra já adubada, que pode ser usada para plantar qualquer item das casas. Tivemos lá também a oportunidade de ver o sabão, feito com óleo de cozinha, com soda e com álcool, e que pode ser feito a custo reduzido e também não vai entupir as nossas caixas de gordura, não vai entupir os nossos canos em casa, e também pode ser utilizado a um preço, um custo extremamente reduzido nas casas. Lá também eles distribuíram um guia para alimentação segura, que é um guia que é de extrema importância, que ele traz aqui detalhes de como higienizar o alimento, de como preparar cada um dos alimentos que podem ser utilizados dentro das nossas casas no dia a dia, evitando com isso doenças, evitando com isso perdas, e evitando com isso que a gente venha a aglomerar produtos ainda mais para o aterro sanitário. Além disso, foi também apresentado esse biscoito, que eu depois vou informar aos senhores que vou degustar com um cafezinho ali sentado, presidente, vocês vão ficar olhando, mas estava lá livre para todos, vocês não fizeram uso, então eu vou aproveitar e vou comer esse biscoito, como os demais itens depois, mas que esse aqui é feito com casca de laranja, inclusive já tem a receita também distribuída lá. Então, essas ações são de extrema importância para mostrar que nós podemos e devemos aprender, vereador César Sim, a evitarmos o desperdício, a termos uma proteção maior ao meio ambiente, a reduzirmos o envio de lixo para os nossos aterros sanitários. Só um exemplo, o SESC aqui em Blumenau, através do hotel do SESC, eles reduziram o envio de lixo para o aterro sanitário em 5 toneladas por mês. 5 toneladas a menos mês, ou seja, uma redução efetiva, um custo menor para a cidade e uma redução daquilo que vai ter que estar sendo criado toda uma estrutura, sendo colocado no caminhão e levado para Brusque, que é onde a prefeitura, o Samae tem a parceria, para lá ser colocado no aterro sanitário dentro das normas centrais. Além disso, também foi apresentado lá esse bolo de abóbora com coco, um pãozinho, um bolo que eles chamam de abóbora com coco, que também é... não, perdão, errei aqui a sequência. Esse aqui, um bolinho, que está aqui pequenininho de abóbora, mas pode ser feito com certeza muito maior, também a receita estava à disposição hoje lá. E esse trabalho está sendo feito pelo SESC no Estado inteiro. E isso é extremamente importante. Esse daqui é o pão de casca de banana, casca de banana com castanhas. E é extremamente saboroso. Eu já degustei ele hoje de manhã, também estava muito bom o vereador Veneza. O senhor vai ficar com água na boca vendo eu comê-lo ao seu lado ali. De repente eu divido com o senhor um pedacinho. E aí, para concluir, a principal sobremesa aqui é um mini cupcake de laranja com cobertura de ganache. Laranja e ganache com cobertura de geleia, desculpa. Então, tudo isso são ações que eu trouxe aqui para incentivar e para mostrar para a nossa comunidade que nós, na nossa casa, eu tenho desenvolvido a questão da compostagem. Eu queria para o Ari soltar essas últimas fotos, por favor, Ari. Da compostagem caseira. que eu penso que é extremamente... Ali temos um exemplo grande, dentro de um vidro, do que pode ser feito com a questão da compostagem. Mais algumas fotos rapidinho, Ari, que já foram das imagens. O processo de compostagem, também tem o material que explica. E aquilo que a gente já viu, pode tirar as fotos, Ari. Aquilo que a gente já viu hoje ali. Então, para incentivar que nós, nas nossas casas, nossos apartamentos, trabalhemos para reduzir o envio de lixo orgânico para os aterros sanitários, protegendo ainda mais a nossa cidade, o nosso meio ambiente, e ensinando nossos filhos a ter uma vida mais tranquila e um futuro, quem sabe, com o meio ambiente mais preservado. Para concluir, eu quero agradecer e desejar que Deus abençoe seus lares, suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado.